Nós temos um contrato com a empresa terceirizada, onde ela aborda principalmente as ruas pavimentadas. O contrato diz isso, é roçagem, carpina, varrição e raspagem. A raspagem nessa época é complicada porque ele faz uma raspagem hoje numa rua, vem uma chuva, no outro dia ela já está da mesma forma. Então, eles estão intensificando nesse momento limpezas. Hoje tem uma equipe na João Paula fazendo uma limpeza ali, tendo em vista que é uma escola, está se aproximando no final de ano, tem muita criança lá. Então, estão fazendo essa limpeza ali na João Paula. E a outra equipe está fazendo uma limpeza ali perto do Zé Soares, essas coisas fazendo roçagem lá, roçando os matos lá que estão querendo invadir as ruas. A praça já foi roçada hoje também, preparando para o Natal, onde vai ser montado os arranjos de Natal, Natalino. E segunda-feira essa equipe estará na Avenida, já preparando a Avenida e a outra praça, que o pessoal denomina Praça do Bradesco. Preparando já o nosso município para essas festividades natalinas. Outro trabalho que nós estamos iniciando hoje é nas duas pistas onde foram roubados fios, ali de duas, três quadras ali. Hoje o nosso eletricista está instalando alguns braços lá nos postes, para amenizar aquela escuridão que está naquelas ruas lá, para que as pessoas também possam receber seus familiares com mais segurança em nosso município. Eras, uma questão que foi debatida durante a sessão da Câmara da semana passada, foi a questão da roçagem das ruas que não são pavimentadas. A prefeitura pode realizar esse serviço? É, nós estamos agora com a programação, montando a programação para 2019, onde nós temos um trator lá dentro do parque de obras, e temos também uma roçadeira que tem que montar esses discos dela, né, para que a gente possa utilizá-las. E existe, eu estou conversando com a empresa terceirizária também, em alguns casos, para a gente pegar dois ou três para estar acompanhando a gente, como foi feito aqui na rua três, nas duas pistas, que foi roçada toda ela de fora a fora, e algumas outras ruas que foram roçadas. O próprio bosque ali onde tem uma mina, que é da Bica, que o pessoal conhece como a mina lá da Bica, que é a Nascente, foi roçado também, onde tem um bosque, foi roçado e foi tirado todo o entulho. Então, em algumas ruas que estão muito feias, eles estão nos acompanhando, né, junto com o pessoal que está retirando o entulho e fazendo essa limpeza também.